E hoje vamos de pôr o fubá cremoso. Leva 3 ovos, 1 garrafinha de leite de coco, 1 xícara de fubá, 2 colheres de margarina, 2 colheres de trigo, 3 xícaras de leite, que nessa medida aqui tá dando meio litro. Nessa medida aqui tá dando, na verdade ele leva 1 xícara e meia de açúcar. Um pacotinho de queijo ralado e 1 pacote de coco ralado de 100 gramas. Uma tampinha de fermento. Vamos dar início, encaixar bem, vamos botar os primeiros 4 ingredientes, que são esses. Preciso de um colher, oi, leite de coco. Se não tiver leite de coco, coloca 4 xícaras de leite, tá? Aqui tem 3. Com mais leite de coco. Se não tiver leite de coco são 4 xícaras de leite. Primeiro os 4 ingredientes e a gente bate. Vamos lá. 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 Aí agora é só a gente misturar o fermento e o coco, a gente não bate, tá? Só acrescentar o fermento e o coco rarado. Começou, misturou. Começou. Misturou com o fermento e o coco rarado, a gente coloca na forma de cobrinha untada, com margarita enfarinhada. Eu gosto de botar açúcar, cristal, mas dessa vez eu botei fubá. E a gente leva ao forno. E aí Olha que belezura de pôr. Olha que belezura de pôr. O que é isso? O que é isso?